Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente é o vídeo de compras do mercado. Eu sempre odiei ir no mercado, odiava, odiava e depois que eu casei, eu amo ir no mercado. E ir no mercado pra mim é assim, o melhor dos melhores dias. Enfim, vamos ver como é que tá o preço desse mês. Pra quem não sabe, se você gosta desse tipo de vídeo do mercado, eu tenho uma playlist só sobre vídeos de mercado. Então vai acompanhar os outros vídeos que eu já gravei de mercado e bora começar esse vídeo. Bom, eu geralmente faço e não faço lista, tem mês que eu faço, tem mês que eu não faço, mas esse mês eu vou precisar fazer. Porque eu esqueci muita coisa mês passado, tinha muita coisa que eu precisava ter comprado mês passado e por não ter feito lista eu acabei não comprando. Então esse mês vamos sim fazer lista, eu vou começar olhando os armários, os armários do banheiro também pra ver o que tem e o que não tem. E aí vou listando, então bora lá. E aí 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 Pronto, gente, lista pronta, agora eu vou passar pro celular, né, que é o que a gente leva pro mercado e é bem mais fácil de fazer. E esse mês eu fiz diferente, eu coloquei na lista também coisas que não precisam comprar, porque daí a gente já olha e lembra, né. Então bastante coisa eu não vai precisar comprar esse mês e é isso, gente. Agora, eu não sei, eu queria muito limpar a geladeira antes, mas eu acho que não vai dar tempo, porque eu tenho algumas coisas pra fazer e daqui a pouco eu vou trabalhar. Mas eu vou limpar antes de botar as compras, quando eu voltar. Enfim, se eu conseguir limpar antes eu filmo pra vocês. É, gente, realmente não deu tempo de eu arrumar a geladeira, né, como vocês já estão acostumados, nem sempre é do tempo de tudo. Mas sem estresse, quando eu voltar eu vou ter todo o tempo do mundo pra poder limpar a geladeira. Então agora eu tô indo pro estágio e, como vocês sabem, a gente faz compra à noite e em dois mercados e, às vezes, em uma verdureira. Não sei o que a gente vai decidir esse mês, mas, enfim, vou filmar tudo pra vocês. Assim que eu sair do estágio eu mostro pra vocês. Beijão! Saindo agora, tô esperando o Bruno pra gente ir no Mercado 01, que é aquele que a gente faz as compras de... Sem ser de atacadão, sabe? Arroz, feijão, coisas assim. Aí saindo de lá a gente vai pro Mercado 02, que é o atacadista, onde a gente compra carnes e essas coisas. Já estamos aqui no primeiro mercado e vou filmar o que der pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora a gente já tá aqui no segundo mercado, seguindo a saga das compras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cheguei agora, morrendo de calor. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Batata palha, dessa extra fina, esse bolo, massa pra bolo de milho cremoso. Barbecano, que eu achei que era ketchup. Eu adoro barbecano, mas eu não vivo sem ketchup, gente. Eu como ketchup com milho hoje pra vocês terem uma noção. E eu peguei errado. Tô muito triste. Mostarda, mostarda, shoyu, maionese. Aí de temperos temos cebolinha desidratada, orégano, né, que quem viu o vlog viu o acidente do orégano, que eu comprei o orégano. Lemon pepper, páprica defumada, dois pacotinhos, porque é o meu tempero preferido da vida. Esse e lemon pepper. Aí pimenta calabresa, agora que eu percebi que eu não peguei chimichurri. Mas enfim. E peguei esse tempero aqui pra aves, peixes e saladas. Aqui temos azeitona, milho, alguns miojos, que é o que salva no final do mês. Aqui temos farinha de trigo, margarina, patê, aí uma bandeja de ovos e torrada e as bolachas do Bruno. Ó, hoje eu consegui ser mais organizada, né, na hora de mostrar pra vocês. Fica melhor assim. Continuando, temos queijo ralado, arroz, peguei um quilinho só porque aqui em casa tinha, dois quilos de açúcar, aqui temos mais bolacha do Bruno, esse espaguetine, que eu vejo no Masterchef e eu fico morrendo de vontade, essa é a massa caseira, aí parafuso, espaguete e cinco massas de tomate. Continuando, temos aqui chocolate em pó, papel toalha, pão de forma, salgadinhos, leite condensado, creme de leite, óleo, bicarbonato de sódio, que eu quero muito pra limpar as coisas e esse mês eu lembrei de pegar, sempre esqueço. Filtro de papel, café, um só porque já tem outro fechado aqui em casa. Como eu falei no vídeo pra vocês, no vlog, eu não tô tomando muito café por causa do clareamento, né, então acabou que sobrou bastante. E chazinhos, porque como eu não tô tomando muito café, pra tomar de manhã vai ser ótimo. Esse chá verde de limão e esse chá de hortelã pra misturar os dois, além disso, são detox, né, então é muito bom mesmo e natural. Em continuação, temos cinco litros de leite, um vinhozinho e duas caixinhas de pizza, que essas pizzas congeladas são a coisa mais fácil pra se ter em casa, então a gente sempre compra. De congelados, compramos dois quilos de filézinho sassame de frango, aí tem carne moída, salsicha, coração congelado, um quilo de pão de queijo e essa latinha de atum, que faz tempo que eu não como, e aí hoje me deu vontade e peguei. Enfim, de carne só isso, porque amanhã também eu quero ver se eu vou no açougue lá da feira e compro rabado, gente, que o BBB tá me deixando com muita vontade disso. Então, é isso. Agora pra coisas de limpeza temos sabão amaciante, concentrado, ele é muito cheiroso esse da Comfort, pedrinhas pra vaso sanitário, desinfetante pro vaso sanitário, multiuso, esse aqui é de lavanda com álcool, é muito bom, detergente, esse desinfetante é a primeira vez que eu pego da Sif, porque eu vi muitas meninas falando que ele é muito bom, essa linha do Sif perfumes, então eu peguei pra experimentar. Pra ser sincera, eu nem senti muito cheiro, porque eu tava de máscara lá, então não dá pra sentir muito bem, mas espero que seja cheiroso. peguei esponjas e sabão líquido, também 5 litros de água sanitária, que vocês sabem que eu uso demais, então não tem como ficar sem, tem que ser 5 litros. E de limpeza foi isso. E que coisa de higiene esse mês é só, desodorante, shampoo, condicionador e papel higiênico. Como eu falei pra vocês um pouco antes, tem muita coisa já aqui, então não era só isso que precisava, sabonete a minha vó sempre me dá, então eu tô com um estoque pra 2 meses até. Então é só isso hoje. Bom dia, gente, hoje já é o dia seguinte. Quem tá acostumado aqui com o canal sabe que nós vamos em dois mercados à noite e no dia seguinte nós vamos na feira. Então estamos indo lá na feira. E tomara que eu ache no açougue da feira a minha rabada, que eu tô morrendo de vontade de comer. Então é isso, vou tentar mostrar algumas coisinhas lá pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos agora, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Aqui temos cebola. A cebola tava bem feia, mas eu uso bastante, então peguei razoavelmente pouco, só pra não ficar sem. Aí alho puro, ó. Pimentão em bandeja que eu achei bem mais prático e bem mais barato também. Claro que vem menos, né, mas aqui vem do amarelo, do vermelho e do verde. É bom pra fazer moqueco isso aqui. Aí temos cenoura ralada, que eu acho mais prático também. A cebola, a cenoura estava muito cara. Então eu peguei de bandejinha. Isso aqui eu peguei que é abobrinha, que eu quero fazer macarrão de abobrinha. Então eu peguei ela assim. E quiabo, que eu simplesmente amo isso daqui. Eu comia muito quando eu era criança e aí eu achei pra comprar hoje. Eu comprei. Aí salsinha e cebolinha. Aqui tem os maracujá, que finalmente voltou pro seu preço normal, né? Não sei na cidade de vocês, mas aqui tava muito caro fazia uns meses e agora até que voltou ao normal. Alho, bastante alho, porque eu amo. Abacaxi, que tava bem barato também. E cenoura, que tava caríssima. Aí eu peguei três só pra não dizer que não peguei, né? Aí aqui, continuando, temos limão, laranja, tomate, batata. Eu peguei bastante batata, porque batata é universal, né? Vai com tudo. Então tem que ter batata. E banana. E canela, que eu esqueci de pegar ontem. Na verdade eu não achei ontem. E aí peguei ali. E foi isso as nossas compras de feira. Ah, esqueci de mostrar também. Comprei esse pepino aqui japonês, que eu adoro. Aqueles fininhos, sabe? Eu ia pegar o grosso, mas quando eu vi esse, eu peguei esse aqui, que é bem melhor. Fazer de salada. Bom, gente, aqui estou eu para falar do que importa, né? Falar de quanto que deu tudo isso, toda essa brincadeira. Então vamos lá. No primeiro mercado que a gente foi, a gente gastou R$255,71. Vai estar passando aqui pra vocês. No segundo mercado que nós fomos, a gente gastou... Deixa eu achar. R$265,62. E na feira, que a gente foi por último agora de manhã, gastamos R$114,03. Fazendo um total de R$635,36. Eu achei que está bem na média, né? Claro que tudo aumentou muito já desde o ano passado. Mas está na média, mais ou menos, o que a gente está acostumando a gastar nesses últimos meses. Então não foi nem tão caro, nem também, tipo, tão barato. Está na média que a gente sempre gasta, já estou acostumado. Mas enfim, né, gente? É como eu sempre falo, graças a Deus, que a gente tem dinheiro pra fazer as compras. Muita gente não tem. Então a gente deve agradecer. E é isso, gente. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de ver a minha playlist de vídeos do mercado que eu tenho. Vou deixar linkadinho aqui embaixo. É isso. Um super beijão e até os próximos vídeos. Tchau!